Isso é tão importante, vocês falam, vocês nem imaginam. Parabéns. Carlinha, um beijo grande. Ei, minha gente, Carla é minha amiga do científico. A gente fez o científico, a nossa turma. 35 anos após, a gente se encontrou e a gente não se larga mais, tá certo? Então, é muito importante a participação dela, tá certo? É minha turma do científico, tá certo? Isso, 1982. Maravilha, parabéns a você, Carla. Valéria, Valéria, não sei se deu algum sinal aí também que não falou hoje. Se quiser, Valéria, nós estamos na prorrogação e nos bônus. Valéria. Muito obrigado a todos. Só para agradecer ao Carlos Liga, que foi muito boa a palestra, a gente aprendeu bastante. Parabéns. Obrigado, Valéria. Obrigado a todos. Goiás. Então, um abraço a todos. Obrigado. Abraço a todos. Abraço a todos. Domingo, bom feriado. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.